Senhor presidente, indicação de número 71 de 2015, o secretário presente, vereador Valdejo Jesus Oliveira, vem com devido respeito e acatamento nos terres regimentais, solicitar o envio de ofício ao superintendente municipal de trânsito, Wilson Raimundo de Freitas, para que eu mesmo reveja o requerimento já antigo feito por minha pessoa em relação à instalação do sinaleiro do cruzamento da Avenida Trindade com a rua Doutor Menezes, sala das sessões da Câmara Municipal de Itumbiara, Estado de Goiás, aos 4 de maio de 2015. Legenda Adriana Zanotto